Começando aqui a terceira parte do detonado do Dark Souls Não foi bem onde a gente parou, tá vendo aqui que eu tô com um capacete novo, eu tô com uma espada e eu tô com um escudo Essa espada aqui a gente dropou ela no vídeo passado, só que eu não podia usar ela Precisava ter força e destreza eu não tinha nada, tava level 1 Então fui, fiquei farmando, fiquei lá matando os monstrinhos lá em floresta dos gigantes caídos e vim aqui e conversei com ela Coloquei aqui, deixei 11 de força e 11 de destreza, eu quero deixar isso aqui pelo menos 20 Pelo menos 20 nesse início antes de começar a upar os outros pontos E vamos lá agora fazer o limpa em floresta dos gigantes caídos Ih, floresta dos gigantes caídos Esse escudozinho eu dropei enquanto eu tava farmando É a mesma coisa que nada, mas... Dá uma defesa aqui também Aqui agora a gente vai sair caindo aqui Aqui é tipo um pouco opcional, você pode ir direto pra lá Só que eu vou mostrar porque tem um item muito legal aqui Que ajuda muito no início Algumas pessoas usam esse tipo, como se fosse aquela espada do rabo do dragão do Dark Souls 1 Ou então a se imitar no Demon's Souls Vai e pega e quase quiseram usar essa espada Mas eu não acho ela tão boa assim depois não Prefiro só nesse início Depois já vem armas muito melhores Mas vai ser bacana pegar ela aqui agora Aqui ó, tá um pouco diferente da versão normal Que não tem aqui um inimigo que eles colocaram Que eu colocaram na verdade dois desses inimigos nessa parte Que não tinha no jogo Que é aquela tartaruga ninja ali gigante Tem duas delas aqui Esse inimigo é realmente forte pra esse iniciozinho aqui do jogo Ainda mais que metaram as armas são muito fortes Olha o outro dele Então eu nem vou matar ele não Aqui você sai correndo feito doido Usa toda a estamina que tiver Tosse pra não acabar e abre essa porta Enquanto você abre você não leva o dano Agora você entra rápido Não voado e aqui tá A espada Eu acho que eu nem posso usar ela Eita Eu não assinei isso aqui eu não lembrava Nossa Eu não lembrava que ele entrava aqui Seria muito bom se ele morresse com o dano da lagartixa de fogo ali Precisa pra estamina Tá com muito pouco também Aqui tá ela Precisa de 10 de força e 9 de destreza Olha eu posso usar Aqui estamos Ela tem que dar um dano bem legal O bom dela é que ela dá dano em fogo Mas facilita muito Mas facilita muito Uma bonfire já tá liberada Nem se era necessário matar esses inimigos É só sair correndo aqui E subir lá na bonfire Sentava todo mundo resetava Mas é muito bom você ficar Matando pra ganhar souza Entra mais no início Que você não tem muito level Agora eu vou comprar um item aqui com ela Esse item aqui é a chave A bela chave De Enningraste Não sei se é esse nome estranho aí Essa chave é muito útil pra tu poder abrir lá a porta do ferreiro Vou lá rapidão só pra abrir esse troço Porque eu quero pegar um arco que tem lá dentro Ah sim Fala aí com ele Ele fala que agora pode trabalhar Não sei o que E você senta na bonfire E sai na bonfire Que ele já vai tá lá Trabalhando E você vai poder Comprar uns itens Consertar as armas que quebram E ele vejo uma coisa bem legal Que eu quero comprar Que é flecha Comprar tudo que eu tenho de sold de flecha Para que ele também reforça suas armas Eu vou estar comenta Aqui é o arco Aqui é o arco Eu não posso nem posso usar também Doze de destril Já já vou poder usar esse arco Volta lá Pronto agora sim Começar aqui O detonado Mesmo de fato, passou essa parte do tutorial Você pode vir aqui em cima Tipo, não é preciso essa versão Você já tem a chave, é, não tem Só que você pode, ó Quebrar Você pode quebrar a porta e passar Que boas Aqueles mesmos Os cristals lizard que tem no Demonstros Ah, não, ele sumiu Drop os minérios Deixa eu ver É, um pouquinho melhor Esse lachadinho é bom Só não vou usar ele não Aí temos itens Cozinhos bacanas Aqui Dá que esse inimigo aqui Ele levanta Especa Vai tentar acertar esse pulo aqui Vai fazendo o seguinte Descendo aqui Podemos dizer que o jogo começou Sempre que você vê esses inimigos Dá uns tapas neles Se não eles levantam depois E tá tudo atrás de você Aquela porta ali Ela precisa da chave Pra abrir ela Não tem E não dá pra quebrar Agora eu acho muito engraçado Esse inimigo bem aqui Ele fica aqui deitado Em posição fetal Ele só levanta quando você passa Na frente dele Vou fazer um cortezinho aqui Porque o jogo me trollou O jogo travou E aí eu fui E quando vejo Eu tô morto Então vou começar de novo Essa parte aqui Muita sacanagem O jogo travou E se aparecer morto Bem aqui Dentro dessa caverna Bem aqui Que o jogo travou E a bola gigante passou E me matou Só que como eu tô morto Ela já deve ter passado Ela cai bem aqui Eu tava andando O jogo travou E eu morro Beleza Aqui dentro Bem ali tem um NPC Que a gente fica conversando Com ele Conversa, conversa, conversa Ele dá a chave Que abre lá A mansão em Majula E lá tem um item Muito bacana Que você usa ele E você pode resetar Os seus pontos Se você o pôr Então pra quem quiser Tipo no final do jogo Ah, eu quero Mudar, colocar agora Sua inteligência E tudo mais Ou eu quero parar De upar a força E vou tirar a força E botar a inteligência Você vai lá Atira E começa a botar A inteligência A magia E você começa um próximo new game Ou então até mesmo Nesse mesmo new game Com todas as skills Já resetadas Já realocadas É o Lord Vestal Se eu não me engano O nome do item Se encontra ele várias vezes Aqui no jogo Mas aqui é uma maneira Mais fácil de conseguir Olha, ele me dá a chave Ele diz que ele tá Fazendo um mapa De toda a Drellic Que é o mapa de Dark Souls E ele encontrou Essa casa muito estranha Que tinha Um mapa muito estranho Lá dentro E ele tava Fazendo esse mapa E ele dá essa chave pra gente Que a gente fala Que vai ajudar ele Alguma coisa assim Ele fala pra gente Ter cuidado Que lá Tem alguma Algumas coisas estranhas Acontecendo lá Aqui tem uns esqueletinhos Lá Você mata eles E você ganha Uma new mandate Cada um Dá uma new mandate Quando você chega lá No new game Normal Tem um New game mais Tem dois Assim vai aumentando Na medida que você vai Dando new game Isso é uma boa Pra quem quer Farmar a new mandate Tem muito Moffar a 7 Eu uso esse item E você fica resetando Toda vez lá Na Jule E fica aumentando New game delas Depois eu explico melhor Como funciona esse item Aqui já vai complicar um pouco mais Por conta desse menino Só que essa espada dá muito mais dano Não subam essa escada Pelo menos não agora Só que quando você estiver Um level muito maior E já tiverem confiança Que vocês estão fortes Porque se vocês aparecerem aqui Um dos bosses dessa fase Que seria o segundo Aqui desse mapa Ele vai aparecer de primeiro Ali Se você matar ele É bacana Você não precisa matar ele Depois Se você morrer Pra ele também Ele nunca mais aparece aqui E é melhor enfrentar ele aqui Porque é muito mais amplo E tem um desses inimigos Agachados lá também Aí você vai rodando o mato Lutando com o boss E quando você vê Tem uns 3 desse aqui Tentar fazer ele acertar Esses barris Ele não vai aceitar Pera aí Tem uma espada Que a gente pegou O dano dela Já dá dano de fogo E abriu aqui um atalho Até que esse atalho Também é bom pra farmar Você fica ali indo Você consegue Muitas souls Quero tentar 4 mil souls Pra poder pegar um item Fica bem ali embaixo O anel Vou tentar farmar aqui Naquele inimigo Pra ver Se eu consigo pegar Já já eu volto Então eu consegui aqui As 4 mil souls E bem aqui Nessa vendedora Ela vende Este item aqui Pedra De trava de farros Que você pode abrir Umas portas Aqui Especiais Digamos assim Que elas Normalmente Algumas tem algumas Coisas boas E algumas Tá ali Só pra te sacanear Só pra tu gastar Alguém tem a toa Ele vem bem aqui Toma cuidado Que tem uns inimigos Ali atrás Eles vão puxar Aquilo ali E vai vir E vão atirar Umas flechas Com vocês Agora vai vir um monte Eita 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 Aqui De novo Onde a gente parou Pegar minha source Evitar a burrice Agora De novo De novo não Tem uns itens Bem bacanas Aqui Bem aqui Desce aqui Esse aqui Tem uma armadilha Só que as vezes muda As vezes vem flecha As vezes vem esse Esse gás verde Que tá te dando Poison Bem na entrada Você usa aqui A pedra que a gente comprou E libera Essa passagem Desce dois baúes Um tem um anel Ele é muito bom Porque ele recupera Sua estamina Eu tava precisando Muito Esse anel Recupera mais rápido No outro No outro tem um Tata night charge Você podia Você usa isso Pra opar suas armas Até o último level Você precisa desse item Essa portinha Você não tem chave Ela não abre E você bate Que legal que rola Os inimigos abrem Tipo pra Opa Estão batendo aqui Vamos ver quem é Que tá batendo aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Vou pôr aqui De volta De onde parou Não lembro O que tem aqui Eu acho que tem um anel Também É um anel da vida Não tem nenhum anel Esse anel Que ele recupera Mais rápido Sua estamina É um anel Que ele recupera Sua vida Mas é muito pouco Que esse anel Vai recuperando Desse baú Não me lembro Eita Não me lembrava Desse baú Aqui eu aconselho Muito mesmo A voltar lá na Bofari Recuperar seus Seus estus Depois você vem aqui Esse cara é o filho da mãe E vai te mandar Para uma prep Lascada Eu ainda tenho Ah 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 Tá massa Bora lá Ai meu Deus Que isso Lascou 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 Não posso usar Nem aqui Tem uma porta secreta Em jogo Você não bate Para revelar Que no Dark Souls Um Ender Não sou Se você Vai ficar Pressionando O X Então o A No Xbox E agora Está bem escondido Essas portas Você tem que sair Andando no jogo Assim Apertando Para ver Se É uma porta Escondida Agora E depois ele fala Que te ajuda Não sei o que E vai lá E aparece lá no boss E aí Olha um item Bem ali Como eu peguei E aí E aí Ele está Sentado De boa Na sombra Enquanto os outros dois Ele está com Pau Nóia No gigante Mundo Esse inimigo aqui me mostraram ele agora, tipo, tá vendo aqui a sombra dele? Tem um bicho bem aqui, mas nem dá pra ver o cara, tá vendo? Eu nem sabia disso, mostraram pra esse gesso. Tem um item ali, eu não faço ideia de como que faz pra subir ali, já tentei de tudo, não consegui, vou tentar sem empurrar de lá pra baixo, nem posso usar o arco, então vai dar quase nada de dano. Eu não quero lutar com eles aqui. Olha só como eu não entendo nada de estamina. Eu não quero lutar com ele. Vamos lá. Tem uns itens para lá, mas eu ainda não vou ali. Só tem um atalho bem aqui, que dá direto para aquela primeira bonfire. Bem aqui o atalho. Descendo por esse elevador, vai dar na sala do boss. Vamos lá. Bem ali atrás daquele baú vai ter uma tartaruga ninja gigante. Tá vendo ela ali? Ela vai atacar quando a gente for pegar aquele item. E aquele item em cima é o Halbert. Ele foi muito usado no Dark Souls 1, muito bom. Só que aqui ele não está tão legal. O problema de lá é que depois vai cair uns 3, 4 até 5 inimigos ali. E aí ele me fascou para tudo. Ainda mais que eu estou com uma vida baixa, eu nem vou matar eles agora não. Depois eu volto aqui e mostro para vocês no próximo vídeo. Então eu vou parar por aqui. No próximo eu mostro como mata o Lord Giant. Não é tão difícil. É Last Giant. Não é tão difícil. Se não o vídeo vai ficar muito longo. Falou. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Até o próximo. Tchau.